E aí, pessoal? Eu assisti Infinity Pool, que recém saiu aí em 2023, mas gostaria, né, de ver, assim, o que que o filho do David Cronenberg acabou aprontando, já que o pai dele é um ótimo diretor, né, e coisa e tal, e ele também não fica por menos. Mas, olha, eu gostei bastante desse filme, ele tem ali o Alexander Skarsgård, que eu acho que é um dos melhores papéis que eu vi ele fazendo, ele, nesse filme e na série também, lá do Big Little Lies, ele tá muito bem. Mas nesse filme é um filme sério que ele tá fazendo e, realmente, assim, é bem doido o negócio. Tem a Mia Gotte também, que tá super em alta depois do Ex e do Pearl, né, então ela e o terror estão assim. E tem uns outros atores ali que são não tão conhecidos. E esse James, que é um escritor meio falido, tá lá numa ilha, que é ali num resort, coisa e tal, mas é um país fictício. E ele tá com a mulher e ele tá ali, tipo, num bloqueio pra escrever e aí, então, ele tenta procurar uma inspiração ou coisa assim. Só que aí a gente acaba achando a Gabi, que é a Mia Gotte, né, e ela se diz uma grande fã dele, enfim, assim, nossa... Só que ele nunca tinha visto nenhum fã dele, porque, realmente, ele é flopado ali nos vídeos dele, né, nos livros dele. E ela é casada com um cara, assim, que podia ser quase avô dela, vamos dizer assim. E aquilo ali é tudo muito estranho. Mas eu me lembrei, assim, demais do filme Speak No Evil com esse filme. E tem tudo a ver mesmo, assim, pra quem já viu, já, então, entendeu mais ou menos do que que é. Que tu acaba se aproximando numa viagem de um casal desconhecido, que parece normal, e as coisas acabam saindo não como esperado. Então, eu gostei bastante, achei bem surpreendente esse filme, na verdade. Tchau, tchau, tchau.